Boa tarde, quinta-feira, seis e meia da tarde e mais um Radar Começando. E no programa de hoje, tu fica ligado na movimentação que acontece pelas ruas de Porto Alegre em mais um dia de manifestações. Vamos te mantendo informado através de várias entradas ao vivo durante o Radar de hoje. E ao vivo aqui no estúdio fazemos sua clown music, a bandinha de dadó e já começamos de som com eles. Bora de som lá, rapaziada. Boa noite, telespectadores. Pra quem ficou em casa, não foi pra manifestação. Saúde. Educação. Ouviram do Ipiranga, marges plátidos. One, two, three, four. Uma, 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 uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música Tudo de novo Tudo de novo não é tudo outra vez São coisas novas para nós e também para vocês Tudo de novo quer dizer um bobo Enquanto todo mundo aqui até parece um louco Eu uso nariz vermelho Caminho pela rua parecendo escravelho Estou de olho na concentração Desse povo que está na rua na manifestação Eu quero tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo Música Tá todo mundo cansado Já tá todo mundo estafado Já ninguém aguenta mais Já faz tempo até na época dos nossos pais E agora que todo mundo levantou A gente sempre fala isso no nosso show E agora eu quero sempre mais Vamos lá, vamos lá Mocinha e rapaz Aproveitar aqui e trocar uma ideia Então com o maestro Kotoko It's a Klau Music Esse é o CD da bandinha Gida Dó Que inclusive ontem abri aqui e mostrar O projeto gráfico da rapaziada e design Levou o prêmio para Sorianos aqui Vem, tu abre e tem um mobilizinho aqui Do Levitin e também da Kloa Na verdade de um monte de pessoas O Levitin que fez as ilustrações aqui de trás No encarte aqui também tem mais umas ilustrações do Levitin A foto foi do Clóvis Dariano Uma grande parceria E o logo que está bem na frente da capa também É do Léo Laje E toda a arte gráfica da Kloa Barcelos É a irmã de Paulo Zé Barcelos E bem, ganhamos, fomos indicados Foram três indicações E uma saiu, saiu pela capa Muito obrigado a todos vocês Foi muito divertido Bom, a gente está vendo o Galera na Rua Essa função toda que vocês falam tão bem na música Mas a bandinha está nas ruas há bastante tempo É uma banda mais de rua do que de palcos Mas muitos festivais também, né? Na verdade, a bandinha começou Ela montou o seu espetáculo It's a Klau Music Na rua Em temporadas que a gente já fez na rua E assim a gente vai sentindo o feedback do público E foi dessa forma que a bandinha montou o seu repertório E quando a gente vai pra Europa também Nessas viagens a gente costuma tocar bastante na rua Já que temos um set bastante simples E que a nossa comunicação com o público é assim Bastante direta É um meio que a gente encontrou De além de estar na rua nos manifestando Também estar ali compartilhando um espaço Que é livre de todos O que é mais dentro da bandinha, cara? É mais a música a serviço do Clown, do Palhaço Ou a arte cênica a favor da... Trabalhando com a música É tudo junto, tudo misturado Não tem diferença? Caminham juntos, né? O Palhaço, ele precisa dessa sensibilidade, né? Como todas as artes, eu acho Caminham juntos A música em alguns momentos do espetáculo Está em primeiro plano Mas tudo pode acontecer Nós trabalhamos, temos um set De set list que se diz Pra fazer o show Mas não podemos negar o que está acontecendo no momento Então algumas coisas podem acontecer E aí a gente se entrega O que importa pra nós É estarmos de peito aberto Entregues E sermos verdadeiros durante o show Excelente, olha só Como tudo pode acontecer Hoje em dia em que muitas coisas estão acontecendo pelas ruas Então a gente tem várias intervenções E as coisas vão mudando também Com o nosso programa aqui Depois do VT A gente vai ter mais Bandinha de Dadó É isso, só pra saber? Ah, então tá E mais informações direto do Palácio Mas antes da gente voltar a fazer A gente falar sobre o show E mostrar mais música da bandinha Quero falar pra vocês o seguinte, olha só Em todas as esferas de governo Estão havendo respostas As manifestações de rua Que ocorrem em todo o país E as primeiras respostas Vieram de várias prefeituras Começando com a de Porto Alegre Que baixaram o valor das passagens de ônibus Mas o povo que está nas ruas Não quer só isso E hoje o governo do estado Na presença, na sua figura Do governador Tasso Gerro Parou pra escutar E discutir sobre reforma política Com especialistas, jornalistas Representantes de movimentos sociais Confira aí a matéria As três horas desta quinta-feira O governador Tasso Gerro Se reuniu com especialistas Jornalistas e representantes De movimentos sociais Para discutir a renovação Do sistema político brasileiro A conversa ainda contou Com participações pela internet Reforma é pra alguma coisa A gente não faz reforma pra nada A gente está falando de transição De século XX pra século XXI Nós estamos com estruturas Que têm legadas lá atrás E que param de dar conta De demandas Numa época que se difere da anterior Basicamente pela velocidade De transformação Então ou a gente faz reforma Que dê conta Dessa nova forma de viver Ou a gente vai fazer uma reforma Proforma A intenção foi reunir subsídios Para o plebiscito nacional Proposto pela presidenta Dilma Rousseff A reunião aconteceu no gabinete digital Que foi criado em 2011 Para que haja um canal de diálogo Entre o governo e sociedade Então não é uma novidade esse diálogo Nós já desde o começo do governo Estamos trabalhando nisso Esse último momento é que realmente Surpreendeu a todos, eu acho Pela intensidade dos movimentos nas ruas Pela novidade que ele trouxe No sentido de ser apolítico A atividade deu sequência Ao encontro da última quinta-feira Quando o governador recebeu manifestantes E ativistas digitais Para uma conversa sobre as passeatas Que vem ocorrendo em Porto Alegre E por todo o Brasil Enquanto o governador Tarso Genro Está no gabinete digital Conversando sobre a renovação Do sistema político brasileiro Do outro lado da rua Os manifestantes Se preparam para a mobilização Que acontece nesta quinta-feira Aqui na Praça da Matriz Da mesma forma Que as pessoas usaram a internet Para se mobilizarem Para as manifestações O governo usa dessas mesmas ferramentas Para encontrar soluções Para as pautas Que vêm sendo discutidas no momento Os partidos políticos Já não abrigam mais O monopólio Da representação E da ação política Os cidadãos Individualmente Eles podem entrar na cena pública Exercer a sua influência Se comunicar horizontalmente Não precisa de mais ninguém Não precisa estar juntos na rua Pode ir juntos para a rua Para mostrar a sua força Para fazer uma reforma política Ou abordar outros temas Eu já vou abordar outro aqui Poderiam ser colocadas ao lado Estruturas receptivas de participação Virtual Para ir induzindo E se comunicando Com a Câmara Constituinte Nas votações Nas decisões Que ela vai tomando E de outra parte O movimento social tradicional Mobilizado Dentro da ordem democrática Pressionando Fazendo as suas manifestações Pode constituir Esta Câmara Constituinte Como um elemento De reconstituição Do projeto democrático moderno Ou seja Fazer Efetivamente Uma experiência De que o Constituinte Originário O povo tome Uma decisão Com um jogo de pressões Consertado Articulado Que tenha uma influência Direta das ruas E das redes O encontro Não se limitou A perguntas e respostas Mas também De propostas Tanto dos palestrantes Presenciais Quanto das participações Via internet O governador Tarso Genro Analisou alguns pontos Do momento histórico Que vive o Brasil Pois então A internet funcionando Como fiscal Então é importante A gente também ir para a rua Fazer as duas coisas E nas ruas Quem está por lá Observando E nos contando O que está acontecendo Trazendo mais informações Direto Lá da Praça Da Matriz É Thaís Baldasso Thaís por favor Anda a coisa por aí Domício Eu continuo acompanhando As manifestações Aqui em frente Ao Palácio Piratini Neste momento Cerca de duas mil pessoas Já chegaram À Praça da Matriz Segundo estimativa Da Brigada Militar O clima Por aqui É muito diferente Dos protestos anteriores Ah, claro Gritos de protesto A pauta de reivindicações Continua a mesma Mas o clima É de tranquilidade Com a apresentação De bandas De rock Também de teatro De rua Os manifestantes Que participam Foram convocados Não só através As redes sociais Mas também Por panfletos Distribuídos hoje Em pontos de ônibus A ideia hoje Por aqui É mostrar que o movimento É pacífico E em busca De mudanças sociais E totalmente Contra a violência Tanto que a gente Não observou por aqui Nenhum manifestante Ainda mascarado E nenhum grito De insulto Não há Por parte Dos manifestantes Nenhum tipo De hostilidade À imprensa E também À segurança pública Então o movimento Por aqui É realmente De paz e amor E muita tranquilidade Domício Beleza Então segue É a festa Da democracia Mas festa No bom sentido Festa com penso Mas fazendo pressão Com certeza O radar de hoje Encerra por aqui A gente volta Ao vivão Amanhã A partir das 6 e meia Da tarde Mas deixamos vocês Com uma galera Que leva esse penso E leva esse ocupar As ruas De maneira Tradicional E comum Para eles Que é o pessoal Da bandinha de dadó Que está sempre Direto nas ruas Fazendo sua clown music Mais um som Hoje aqui no radar E a gente volta Amanhã Isso aí Oi All right Aproveitar também Para convidar Todo mundo Sábado Se ligar lá No evento Do Facebook Gravação Do nosso videoclipe E agora com vocês Ela que também Estará lá Xica Tulipa E agora com vocês E aí Amém. 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 Amém.